o salve salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma ponta aqui na área mano chegando para trazer mais um vídeo de free fire e hoje galera eu quero antes de começar o vídeo já quero fazer um apelo aqui para vocês é um pedido para vocês se possível galera segue meu amigo elia zaga que fez essa abertura da live para mim muito top que eu vou mostrar aqui para vocês olha só essa abertura e olha aí mano que abertura da hora né essa é a tela que eu tô usando quando eu vou iniciar para minhas lives cara eu utilizo essa tela aí tá muito da hora né galera então para dar uma força para ele é o elia zaga design o link do Instagram dele tá aí na descrição e do canal do YouTube dele também se você tá precisando também de fazer essa tela aí de abertura para sua live entre em contato com ele lá mano que ele é muito gente boa e com certeza mano vai ser um preço bem bacaninha para você beleza se é que veio pelo Marcelo tech parecia bem pequenininho tá pode confiar mas agora vamos ao ver o que interessa no que a novidade aqui do nosso free firezinho que chegou hoje deixa eu abrir aqui meu free fire aqui olha só mano se liga só chegou aqui o evento do carro né que é a parceria do free fire bts deixa eu achar aqui onde é que tá aqui o carro aqui é este carro aqui ó mano olha só que carro da hora esse carrão aqui chegou muito da hora esse carro né velho caraca mano que carro top em fogão aí tem corrente e tal e como é que você vai tá pegando ele você vai tá pegando esses toque que eu tô que esferas dos sonhos beleza com esse toque aqui você vai trocar por ele são 20 tokens e como que eu pego esses tokens e aqui na missão da gen FF tá você vai jogar 10 minutos causar 300 de dano jogar duas partidas em qualquer modo e eliminar quatro inimigos surgiram para você jogar o novo modo né que é o jogo Akimbo ou até mesmo modo CS e clássico que você faz isso aqui rapidinho tá mas eu só tem um detalhe cara que você só ganha quatro tokens e são necessário 20 para você poder pegar o carro certo aqui ó tô necessário 20 para você pegar o carro ou seja são cinco dias para você jogar aí começando hoje segunda terça quarta quinta sexta-feira você tá com a skin do carro se você não trocar pelos tickets né aí depois você pode trocar mas eu acredito que assim como a maioria dos eventos sempre a Garena traz aí é algum jeito de você tá pegando mais desses toque tá então provavelmente durante a semana vai aparecer algum jeito para você pegar mais até porque sendo só cinco dias né mano até o dia cinco dias só não vai dar mas bem que aqui ó o tempo restante aqui da promoção vai até o dia 16 hoje é dia 4 dia 5 praticamente né então temos 10 dias vai dar para você pegar 40 tokens então vai dar para pegar tudo aqui só não vai dar de pegar mais de três vezes aqui os tickets né mas já é alguma coisa belezinha explicado como é que funciona o evento mais uma vez fortalecendo aí passa lá no Instagram ou no canal do YouTube do meu amigo Elias Águia design para tá dando aquela força beleza hoje o evento por enquanto só veio esse mano então deixa o like aí valeu e eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido o vídeo fiquem todos com Deus e eu fui fui e aí e aí E aí E aí E aí Obrigado.